Ontem à noite, assim que eu saí do plantão, eu percebi uma fumaça na área central da cidade e logo eu vi, poxa, deve estar acontecendo mais alguma queimada na cidade. E não foi qualquer queimada não, gente. Foram cerca de 5 hectares de vegetação queimadas na Zona Leste, na Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, lá no Jardim Del Rey. Olha só essa imagem que impressionante. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um morador informou que viu quando uma pessoa teria atiado fogo na vegetação. Isso já se passava por das 6 horas da noite. Vejam só vocês, olha só o que esse cidadão fez, o que ele causou naquela região da cidade. Ainda segundo os bombeiros, o local, né? Esse local que você acompanha a queimada é de difícil acesso, é íngreme. Trabalho dos bombeiros ali é extremamente complicado, né, gente? As chamas se espalharam rapidamente. Vejam vocês, casas também ali nas proximidades. Jardim Del Rey, Nepaque Vivaldo Leite Ribeiro e também moradores, até mesmo ali na Vereadora Edmundo Cardilo. Tem condomínio ali, tem prédios ali naquela região. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, olha essa queimada. Essa imagem está parecendo aquela imagem daquela queimada que teve na Europa no passado. Lembra em Portugal? Aquela floresta que pegou fogo? É impressionante, né? Só que aqui em Poços. As chamas atingiram mais de 3 metros de altura. Durante o combate ao incêndio, foram utilizados aproximadamente 15 mil litros de água. A operação contou com o empenho de 10 militares, apoio da Defesa Civil e também da equipe do Departamento Municipal de Água e Esgoto. O demais disponibilizou um caminhão-pipa. O suspeito de ter ateado fogo no local não foi encontrado. Apesar das dificuldades e empenho, ninguém ficou ferido. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? Agora tem que pegar esse cidadão aí, né gente?